Música Todo carioca conhece Paquetá, é um dos 160 bairros da nossa cidade. Aqui em Paquetá, todo mundo sabe que só chega de barca. Aqui não circulam carros, as chuvas são de saiba, tem árvores no bem da rua. Todo carioca sabe que aqui tem casarões históricos, a praia da Morelinha, cadeiras na calçada, as crianças brincam líquidos nas ruas. O que todos não sabem é que nós mães e pais não temos um lugar seguro e público para deixar os bebês. Paquetá não tem um espaço de desenvolvimento infantil, municipal, conversal e integral. O direito das crianças menores não é respeitado pelo poder público. Por isso, reivindicamos uma construção de um espaço de desenvolvimento infantil compensar o público, laico e de qualidade. Sabemos que para que isso ocorre, o EDI tem que entrar no orçamento da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro para o ano que vem. O prefeito tem que mandar uma emenda orçamentária ao Legislativo para ser aprovada. O orçamento será votado até o fim desse ano. Reivindicamos compromisso do prefeito em apresentar a emenda para a construção do EDI. Reivindicamos dos vereadores a aprovação dessa emenda. O orçamento será votado até o fim desse ano. O que é isso? Amém. Amém.